Olha só pessoal, que magnífico, que lindo pavão que nós vamos aprender a fazer hoje, né? Espero que se vocês já tenham gostado do pavão, já deixe seu like, seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam, chamem a família, os amigos, né? Pra ajudar a crescer o canal e fortalecer, né? O nosso canal a crescer mais e nos manter firme, certo? Esse pavão viu uma foto, mais ou menos, e quis desenvolver ele na técnica do material que vocês vão ver aí no passo a passo, certo? Espero que vocês já tenham gostado, já deixe seu joinha, o seu compartilho também, convidem mais uma vez os amigos para o nosso canal New Arts com Amor, que tudo é feito realmente com amor, pessoal, tudo que eu faço pra vocês é realmente com amor, certo? Um forte beijo, abraço, fiquem com Deus e seguem com o passo a passo. Bem, gente, vamos fazer o nosso pavão, vamos precisar de ferro grosso, ó, ferro grosso, arame, papel e um ferrinho, né? Mais grosso, pra fazer a cabeça e o peito do pavão pra já, o que é que nós vamos fazer? Pega já, como eu tenho aqui já, ó, descarta isso daqui que eu vou ainda recolocar numa base, pra o pavão ficar mais centralizado, certo? Tem o que descarta. Vamos começar logo na montagem do cúculo do pavão. Mundo saco. Pra fazer o cúculo. Vai enfriando aqui. Formando bem. E vamos envolvendo Colo Guaralho. Dessas parquinhas do lado aqui. Aqui é o pulo. Pega um papel. Vou revestir aqui, ó. Vou revestir aqui, ó. Sempre assim. Poderia ser fita gomada também, mas a fita gomada, Ela não ia aderir Nesse trabalho aqui, não. Certo? Aí eu vou colocar aqui a cabeça, aqui, ó. Da mesma forma. Vou enganchar aqui, né, pra cá, porque, às vezes, dá um trabalho. Mas, no final, tudo dá certo. Mas, no final, tudo dá certo. Olha aqui, vocês estão vendo aqui a cabecinha. Então, eu vou envolver. Então, eu vou envolver. Terminado de envolver com papel. Isso aqui, e volto pra vocês. Pra vocês verem como ficou. Então, ficou assim, ó. Basicamente assim. Nós vamos terminar de montar ele, ó. Olha como ficou. A cabecinha. Não botei nada ainda, porque ainda vai as tiras de tecido. Agora vamos pro rabo. Aqui é uma tela. Dessas velhas de... De peneira de conflito. De peneira areia, ó. Aí peguei o arame mais grosso e foi só... Enrolando. Todinho. Que é isso aqui que vai ser o rabo. E pra segurar também o rabo do pavão. Pra não ficar muito espalhado, né. Esse pavão vai ficar muito charmoso pra decorar o jardim. Vai ficar lindo, né. Perfeito. Vou terminar aqui de envolver e volto pra vocês. Já pronta aqui a tela, ó. Vamos colocar aqui. A ideia... Vou colocar ele aqui depois. A gente tá lá. Vou colocar os retoques dessa base aqui. É apenas uma base, né. Vai só ajustar. Vamos pra ficar assim, ó. Aqui. O rabo tem que sair assim de lado, ó. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem. Ó. Tá aqui de lado. Então, pessoal. Olha só. Tá tudo aqui, ó. Envolvido. Que pena que o espaço é pouco aos rebeiros aqui. Fiz aquela nata de cimento. A nata. Aí cortei uns panos. pra colocar na cauda do rabo. E, por último, essa base aqui. Então, vamos lá. E prendi uns pregadores também. Porque esse caso precise. A gente prende aqui, ó. A cauda da graça. É assim. Aqui, ó. Vai prendendo aqui, ó. Certo? Aí eu posso botar tudo. Aqui. Então, vamos lá. Então pessoal, como é que tá ficando? Vamos esperar 24 horas, vou fazer a base, não vou mostrar vocês fazendo a base porque eu não vejo necessidade e esperar por 24 horas para ele todo seco para a gente começar a trabalhar com a massinha, a massinha que eu ensinei já. Pessoal, olha só como ficou depois de pronto seco o nosso pavão. Certo? Aquela base que eu disse que eu ia fazer, é simples, é só pegar a massa de cimento, botar na vasilha e colocar lá. Você pode fazer isso antes ou depois. E a cabeça que vocês não viram, a câmera não pegou, mas olha só como ficou. Certo? Olha só que eu peguei também, o que vamos precisar. Colocar três pedaços de arame galvanizado, certo? Vai ser aquela coroazinha que a gente bota aqui, aqui em cima do pavão. Isso é opcional, faz quem quer, certo? E vamos envolver a cabeça, ajustamento com aquela massa que eu ensinei já no canal. Olha só, de cimento, olha só. E a areia. Aí a gente molha aqui, passa aqui pela cabeça. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Ele fica assim, olha. Aí vamos trabalhar aqui a cabeça. Agora vamos fazer a coroa. Não sei se é coroa ou não. Olha só pelinhas, essas pelinhas que eu tenho aqui. Ó, é opcional fazer isso aqui. Faz quem quer, eu que quero mais arrumadinho, aí eu vou lá e faço. Coloca aqui, olha. Aqui como está gravando, fica um pouco dificultoso para mim, mas para vocês aí fica mais fácil no caso. Então ele vai ficar aqui. Então mais ou menos isso. Pode subir mais. Modela, modela. Modela. Modela, modela. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Então ele vai ficar aqui. Certo? Para fazer o... As partes da cauda. Vamos para a cauda. Vamos para a cauda. Vamos para a cauda. Vamos para pegar os alimentos. Vamos が bailando. Não tem truque nenhum, é só usar mesmo isso aqui. Não tem ordem, a única ordem que tem que ter aqui é de você querer fazer. Eu tenho certeza que em casa vocês vão fazer melhor do que eu, certo, esse pavão aqui. Me desculpem se as primeiras imagens não tiverem ficado boas, mas ficar ruim para me fazer as vezes. Então é isso aqui que eu vou fazer, nele todinho, isso aqui tudinho, só que com detalhes que eu vou mostrar a vocês o que eu vou fazer aqui. Vou adiantar só essa parte aqui eu vou fazer como fosse uma bundinha, arrepiadinha assim. Eu vou fazer como fosse uma bundinha aqui. Eu vou fazer como fosse uma bundinha e uma bundinha. Aí vocês ajeitam Pra ficar mais bonitinho Como diz minha amiga Sandrinha Do canal Tudo Plantas O canal é maravilhoso, gente Vai lá também, se inscreve lá Eu sou maravilhoso Nós não somos nenhum profissionais A gente só tem as ideias E tenta passar o melhor possível Para vocês fazerem Certo então Vai dar uma amassadinha Como fosse o bumbum Essa parte todinha aqui vai ser feita Do jeito que eu disse Feita uma folhinha Essa folhinha aqui Eu vou fazer aqui uma asa Aqui como fosse uma asa E colocar ela aqui E aí está Então essa mesma sequência eu vou repetir aqui e só volto com ele já todo pronto e seco para mostrar o descontificado. Esperar 24 horas para secar a secagem dele, para ele ficar igual o início do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho